a palavra perda é importante o conceito de perda é importante então por isso, toda a canção tem a ver com essa perda do filho saudade é o revés do parto é arrumar o quarto do filho que já morreu perda e aí o Rubem, continuando nessa página que antecede ao sumário ele diz qual é a mãe que mais ama? a que arruma o quarto para o filho que vai voltar? ou a que arruma o quarto para o filho que não vai voltar? para aí e aí ele parece que muda de assunto mas ele está mais do que nunca aprofundando o assunto ele diz sou um construtor de altares construo altares à beira de um abismo escuro e silencioso e os construo com poesia e música os fogos que neles acendo iluminam o meu rosto e me aquecem mas frase final mas o abismo permanece escuro e silencioso o que acontece? é porque ele já está poetizando a partir de uma pergunta que poderia ser constrangedora porque às vezes as pessoas fazem essa pergunta para confirmar uma crença e aplaudir ou às vezes para diante de uma negativa execrar o incrél aquele que não acredita então ele não responde nem sim nem não mas ele fala o que? ele fala de uma perda e portanto qual é essa perda? ele disse que há um abismo escuro e silencioso diante desse abismo escuro e silencioso ele faz o seu altar ele faz arte ele faz liturgia mas ele no final diz mas mesmo assim fazendo o altar o abismo continua escuro e silencioso então você depreende o que você quiser a partir disso para uma eventual resposta dele aquela pergunta se ele acreditava em Deus ou não o abismo está escuro e silencioso numa outra obra do Rubem o quarto do mistério num dos capítulos mais para o final aliás um capítulo que tem de novo a presença em termos de entrevistador de consultor do Paulo Nogueira tem uma frase página 172 ele diz assim no final os que mais amam a Deus são os que não acreditam que ele existe e a despeito disso continuam a ter saudades dele saudade é o revés do parto então ele não está respondendo ele tem saudade e com essa saudade ele constrói os seus altares bom o tempo está indo nós temos só mais 15 minutos eu quero pelo menos falar sobre as hipóteses que eu aventei para esse nome Benjamin é primeira hipótese aliás são hipóteses que eu diria complementares não são excludentes e jamais são hipóteses que almejam uma confirmação servem para o meu gasto servem para a minha condição e eu vou repartir com você para compartilhar aquilo que eu estou curtindo de imaginação para esse Benjamin primeira hipótese é o seguinte em 1945 Rubem nasceu em 33 fazendo as contas era um garoto de 12 anos 45 nessa época a família dele do pai dele teve um um prejuízo econômico incrível praticamente faliu e eles foram para o Rio de Janeiro lá no Rio de Janeiro ele foi estudar numa escola de classe média alta e ele era o caipirinha do interior de Minas Gerais isso e por causa desse sotaque dele ele era vítima de bullying entre os coleguinhas da Reich Carioca entre os outros paulistas e mineiros esse sotaque carregado do R já é muitas vezes objeto de gozação imagina diante de um contexto carioca que gosta de falar puxando os R's e os S's ele sofreu muito bullying e um dos seus coleguinhas olha como a escola é uma coisa terrível a escola é alguma coisa muito trágica às vezes a escola é uma maravilha mas ela tem também seus escaminhos maldosos por isso que nós sempre encontramos aquelas placas nas ruas e avenidas cuidado escola aí esse ele tinha um amigo se é que eu posso chamar de amigo um colega que se chamava Benjamin quando ele tinha lá seus 12 13 anos e esse Benjamin era todo cheio de empáfia todo cheio de trique-trique e esse Benjamin nunca se relacionava com Rubem a não ser para fazer gozação porém uma vez depoimento do próprio Rubem esse Benjamin se virou para ele Benjamin disse para Rubem você é ridículo podemos imaginar o impacto disso isso ficou tão arraigado tão arraigado essa palavra de Benjamin você é ridículo que décadas depois quando ele estava nos Estados Unidos terminando o doutorado ele lembra dessa frase e ele faz o seguinte comentário agora Rubem nós falando Benjamin estava certo eu era ridículo mas não pelas razões dele Benjamin que eu era ridículo por ser caipira de Minas que falava os erros torcendo a língua diz o Rubem terminando o seu doutorado sou ridículo pelas ideias em que acreditei olha o verbo acreditar bom vamos deixar em suspenso então pode ser que esse Benjamin do livro seja uma espécie de volta por cima que ele dá diante desse trauma e faz esse Benjamin dizer coisas maravilhosas outra hipótese voltamos a Raquel a Raquel nasceu em novembro de 75 e toda aquela alegria com a chegada da criança ofereceu um senão por conta de como a Raquel nasceu com uma característica de lábio leporino e com fissura palatal que prejudicava a respiração do neném antes da Raquel ser vista pela mãe na maternidade pós-parto ela já sofreu uma primeira intervenção cirúrgica e foi assim passando por várias cirurgias sofrendo bastante porém isso tudo foi fazendo com que o Rubem repensasse o conhecimento acadêmico que ele tinha ele achava que precisava mais do que nunca se comunicar com a Raquel e com a Raquel ele não ia se comunicar em termos acadêmicos então ele começou a ser mais sensível para as dimensões literárias poéticas para as histórias em 26 de março de 78 portanto Raquel tinha 3 anos ainda não tinha completado 3 anos Rubem deixava registrado numa carta lá para sua filha aspas palavras lá do Rubem mais do que nunca escrevendo para Raquel quando uma criança nasce forte e perfeita ela não sabe direito o que é a vida mas quando a vida é conquistada palmo a palmo ela fica linda e emenda uma confissão estou escrevendo para dizer obrigado Raquelzinha o seu amor pela vida está me ajudando a viver muito lindo né você você é mais sábia do que eu e ao final da carta constata e aconselha depois que você nasceu a vida ficou diferente quando você crescer leia o pequeno príncipe e você entenderá o que estou dizendo estrelinha falante que lindo isso não é tudo a vida ficou diferente ficou diferente e aí vamos lembrar de algumas coisas que eram muito conhecidas do Rubem que é a tradição hebraica Jacob teve quatro esposas duas principais a que ele mais gostava se chamava Raquel e Raquel foi mãe de José e depois foi mãe de Benjamim então quem sabe nessa segunda hipótese esse Benjamim nasceu em Rubem porque a mãe foi Raquel então toda produção literária poética assumida de Rubem Alves tem uma matriarca Raquel a filha dele o tempo voa e eu quero falar rapidinho sobre uma terceira hipótese vamos combinar para você não se estressar você está falando tão bem e o público está gostando tanto professor vamos dizer assim está faltando oito minutos nós caímos e depois nós retornamos para falar com calma aquilo que você preparou pode ser? pode? quando faltar dois minutos para sete eu fecho e abro novamente a live e todo mundo entra novamente porque é encantador então se você pode fazer isso é melhor ainda que vai mais devagar sim então deixa me valer da minha colinha sim e eu quero agradecer que você mandou para mim esse dossiê eu li e fiquei encantada com isso que você está resumindo aí tá e fica à vontade se você quiser também repassar esse artigo se quiser me pedir que eu envio tá certo então eu vou ler uma terceira hipótese em torno desse nome Benjamin escorrega pelos desvãos hermenêuticos advindos da convivência essa convivência que eu tive com Ruben admito estar minha hipótese demarcada sulcada entalhada por discutível subjetividade minha subjetividade ainda que sob o cinzel da concretude objetiva do cotidiano desses encontros que mantivemos foram muitas as vezes em que ouvi dele referências a momentos de êxtases e de angústias relativos a década que precedeu a publicação desse livro perguntaram-me se acredito em Deus esses momentos compreendiam e comprimiam o humano muito siderado humano Ruben um homem novamente apaixonado uma paixão à moda de Pedro Abelardo e Heloísa paradigma dos amantes desde o século 12 assim esse nome Benjamin me reverbera mais que seu significado é um significante com gosto de trocadilho quase um lapso verbal entoada caipira desafinante e desafiante Benjamin 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 a risco imaginar outros signos espocando símbolos outros oriundos do íntimo Rubeniano naqueles dias e noites entre 1966 e 2006 uma década em que ele conviveu e teve a Thais como companheira uma década 96 2006 beija-me porque sonho e posso beija-me porque sinto e roço beija-me porque sofro e gozo numa linguagem caipira entonce beija-me beija-me uai beija-me só para aponhar mais sustância no coiso para morder para o forfé que veve meu coração e retomando a orelha com a contracapa só pego uma frase final da contracapa última frase esse livro é um fragmento do meu misticismo herético e erótico corta vamos cortar vamos cortar e vamos voltar tá bom voltamos todos gente é só o prazo de eu salvar a live e a gente retorna um minuto tá bom tchau 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 Obrigado.